Abertura Abertura Procure O ró Podest 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 Com licença! Com licença o primeiro. Com licença o primeiro. Com licença o segundo. Acabou o segundo. Com licença o segundo. Obrigado. Olá Mária, bravo! A Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é bom? Ah, mas não se dança, não é só o que você tem, que você pode fazer! Cara, aquilo que você tem, disse que realmente não é, eu não sei. Cara! Cara, cara! Explosição de um bom cara que vésse não me ajudassem. Cara, queriam, vai deixar aqui. Pode ser assim? Amber, olha que você está indo e aí. Calma! Caramba! Pai! A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?